Olá meus amigos, olha gente, hoje eu tô aqui, vim pra agradecer a cada um de vocês, os nossos ouvintes, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, o pessoal que acompanha a gente, os nossos seguidores, os nossos comentaristas, a todos vocês que são amigos e parceiros e gostam do Top News. Esse ano a gente fez um, foi um ano de muito trabalho, glórias, graças a Deus e um ano de muitas conquistas e com certeza vamos estar juntos no ano que vem, se Deus quiser.